E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer pra vocês os melhores games grátis para Android simples. O primeiro game de hoje é o League of Evil. Vou dar um start game. Ele é um game de plataforma, o objetivo é bem simples chegar no outro lado do mapa sem morrer. O game tem um estilo assim 8 bits, games antigos, tá bem bonito mesmo. E os efeitos sonoros também são bem interessantes. E quando você chega no final da fase, você dá um soco aqui naquele carinha e passa de fase. Eu vou pra próxima, próxima missão. E é basicamente isso. E conforme você vai avançando vai ficando mais difícil. Aqui tem esses soldados, você tem que pular por cima deles, senão eles te matam. Então cada fase vai ficando um pouco mais difícil. O game é bem divertido, bem leve e com certeza vale a pena fazer o download no seu Android. Vamos lá pro segundo game. O segundo game é o Veloci Spider. Vou pegar aqui a fase 1, vou pular aqui essa abertura. E o game é bem simples. Você controla esse dinossauro aqui, robô. E o objetivo é destruir esses robôs alienígenas que estão sobrevoando a cidade. O game é o mesmo esquema do outro. É um game estilo 8 bits. Então se você curte games antigos, com certeza vai gostar desse game. A trilha sonora do game é bem legal, os efeitos sonoros também. E é um game muito leve. Vai rodar em praticamente todos os aparelhos. Vamos lá pro terceiro game. O terceiro game é o Unroaming. É um game de estratégia. Vou pegar aqui o modo mais fácil. Então qual que é o objetivo do game? É bem simples, é pegar essa bola e trazer aqui nesse quadrado vermelho. Pra isso você vai fazendo um caminho aqui e é bem simples, tá? Mas conforme você vai avançando vai ficando bem difícil. Deixa eu colocar aqui o caminho. Ok. Fechou. Deu certinho. Então, próxima fase. E é isso, tá? O game é bem fácil no começo, mas conforme você vai avançando vai ficando bem difícil. E é preciso pensar bastante pra conseguir passar as fases, tá? Então se você gosta de games assim, de estratégia, com certeza você vai gostar desse game. Enfim, esses foram os três games de hoje. Como sempre, vou deixar o link pra download na descrição. Eu fico por aqui. Um grande abraço e valeu!